Nós temos a grata satisfação de estar inovando no município de Una, trazendo para a nossa região a Escola Viva, implantando também uma referência que é a Escola Espelho, que é um intermediário entre a Escola Viva e a educação que é oferecida aos munícipes de Una. Claro, com muita dificuldade, porque nós pegamos uma administração em que a deficiência orçamentária e financeira foi comprovada, e essa dificuldade orçamentária e financeira se traduziu numa dificuldade também de nós estarmos fazendo nesse momento a entrega das escolas para a comunidade escolar e os alunos de uma forma satisfatória. Aos poucos nós vamos avançando, vamos reformando as unidades escolares e deixando elas em condições realmente dignas de serem utilizadas, tanto pelos professores, pelos diretores, coordenadores, pedagogos e também, que é o mais importante, pelos alunos. Escola Viva, o que agrega para o município, prefeito? Eu acredito que o projeto Escola Viva, em que o aluno vai estar presente em tempo integral, além do processo ensino-aprendizagem ser um processo democratizado e um processo com mais qualificação, ele agrega também outras atividades culturais, esportivas, que vem a agregar no processo de ensino e vem traduzindo uma melhor qualidade no ensino para o município de Uno. Ao longo de um período nós vamos ter a oportunidade de estar avaliando a implantação dessa Escola Viva e com certeza vamos comprovar da eficácia desse programa e da existência da Escola Viva em Uno. Que mensagem o prefeito deixa aos alunos, aos pais, professores, neste início de ano letivo, prefeito? A mensagem é de otimismo, nós entendemos que a educação é a principal forma de nós pavimentarmos o desenvolvimento de uma cidade, pavimentarmos o desenvolvimento individual das pessoas, que abre portas para a oportunidade de geração de emprego, de renda, de melhor qualificação para todos. Então é com muita alegria que nós estamos iniciando com muita dificuldade esse ano letivo. Temos certeza que para o próximo ano nós vamos ter a oportunidade de estar planejando toda a manutenção das instituições escolares do nosso município antes da virada do ano, do ano letivo. Assim que terminar o ano letivo nós iniciaremos as reformas na escola para que no início das aulas nós podamos estar entregando individualmente cada estabelecimento escolar para o corpo discente e docente com a finalidade deles prestarem o serviço e executarem essas tarefas.